A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você superou o desafio. É algo que requer compromisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este é o iguanodonte, famoso pelos espinhos no polegar. O que é curioso, porque o osso do polegar originalmente foi colocado no nariz do esqueleto reconstruído. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui temos o Nassutoceratops, membro da família dos ceratopsianos. Eles ostentam chifres acima dos olhos, não muito diferente do nosso gado moderno. Acabei de receber um novo contrato e acho que ele será benéfico para a divisão de ciências. Mais instruções proporcionam mais oportunidades. Mais instruções proporcionam mais oportunidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 POSITIVO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL